Tive um sonho muito bonito ontem. É me dar até 19 anos outra vez. Isto é o terceiro emprego que tu perdes, pá. Eu não perdi. Um mês. O que é isto? O que é isto? É uma ordem de despejo? O que é isto? Por que ele não paga as rimas? Traz a me ser de 600 euros até amanhã. Eu venho que sou infernal e que já conheço o seu passado. O suspeito é levado para o ponto quase até à norte. E até as classes são. O que se passou no início, é claro. A entrada dos bandidos pelo portão das cargas e descargas. A concentração dos reféns. Mantearmos a heroína, Kral. Era um atlético, tinha um trono militar. Este tipo é um pilha de linhas. A preocupada América é o que chegou há dois dias, no go da tarde, vindo do Rio. Estou, Mafalda. A sua vida está em risco. Mafalda! Mafalda! Estou a desmesar a você procurar. Eu aposto que bem menos simpáticos para nós. Se tiveres que fugir, foge agora. Alegado que vemعم. Alegado que vem eja nasce. Alegado que vem.